Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Baltar. Pessoal, nova saga do canal Jedi Survivor, essa aqui vai ser a parte 1 e o resto vai ser tudo em live aqui no YouTube e lá na Twitch. Se inscreve no canal aí pra você não perder nada e simbora. O jogo vai estar rodando no PC, com tudo no máximo, Ray Tracing ativado. Bora lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! A galera fala muito bem desse jogo aqui, cara. Falaram que melhorou em relação a tudo do primeiro e o primeiro jogo é sensacional. Fala de scrub! Tá muito bem feito, né? Graficamente. Não dá nem pra comparar com aquela desgraceira que a Ubi lançou aí recentemente, né? O jogo tá rodando no meu PC de lives, hein, galera. 7900 XTX. Super precisão da Corsair aí. Dá uma olhada lá no RB Computer pra você ver o PC. Já dá o like aí, né? Não vai cair teu dedo não. Se inscreve também no canal aí que não vai cair não o dedo. O início do Jedi Fallen Order é absurdo, né, cara? Vamos ver se esse daqui corresponde também. Não vai cair. Essa área foi isolada. A dublagem no Fallen Order era bacana, mas dava algumas derrapadas, né? A gente vai jogar dublado porque a nossa primeira saga aqui foi dublada. Então, onde é a troca? Lucas, é melhor fazer esse tipo de trato nas sombras. Claro, mas o que impede o senador de pegar nosso prisioneiro e jogar a gente numa aerovia? Ele tem que manter sigilo. É isso aí. Despistar inquisidores, encarar o Vader. Esse cara joga um jogo muito perigoso. A gente também. O que é isso, cara? Olha como é que tá bonito e liso, né? Uma das críticas ao primeiro jogo é que tinha muita mulher, né, cara? Uma galera fala, Baltar, você odeia mulheres? Todos os inimigos eram mulher. Mulher é foda, né? Vamos ver se aqui eles dão uma balanceada. O pessoal falava que o jogo rodava mal também. A última atualização cortou de novo no PC. Então, creio que esteja rodando até melhor. Mas como prosperar? Quando terroristas ameaçam nossos toares. Precisamos de você para identificar que se tem... Não acredito que estão prestes a conhecer um senador. Hoje em dia ele raramente mostra o rosto em público. Que bom que ele abriu uma exceção pra gente. Como a gente tem uma coisa que vai fazer ele cair nas graças do imperador. Tô vendo. Corpo. A contagem. Tô vendo. Já escaneado isso no ponto de controle. Calma, oficial. O senador só quer garantir que tá tudo em lato. Estamos indo. Atenção. O nível 2046 agora está sob toque de recolher o órgão do Senador Sêndio. Saiam as duas e se abriguem em algum lugar até segundo aviso. Patrulhas de segurança vão deter e encarcerar qualquer pessoa que não seguir as ordens. Vem aqui, Jabari. O resto de vocês vai ficar aqui. Esse não foi o acordo. Acordos mudam. Esse não. O meu vão junto ou vamos andando? Apenas você. Os outros esperam. Terrorista. Vai deixar ele te chamar disso? Isso é o suficiente. E então, onde você o encontrou? Mercado Noturno. Ele tentou comprar uma caixa de bombas de eletroprótons com um traficante de armas chagreando. Como você fez a prisão? O Jedi tem que dormir aqui nisso. Quando o Senador te pegar, você vai desejar estar morto. É sempre bom conhecer os fãs. Por aqui, Jedi. Cuide dos seus problemas. Isso é um problema humil. O prisioneiro mostra perfeitas condições. O senador exigiu que eu levasse o prisioneiro com vida. Ele está respirando, não? Trumentes. O distrito está seguro? Sim, senador. É bom estar. Os cães do Vader estão sempre varejando. Um Jedi é uma presa rara hoje em dia. O que mais você trouxe? Ih, o sabre. Deu o pagamento dele. Foi um prazer, senador. Espero que não seja a última vez que fazemos negócios. O Jedi renegado, Calcastes. Você acumulou uma reputação e tanto. Sabotando as sinais. Interrompendo... Não sei se o jogo ficaria melhor legendado. Isso pra todo mundo ver. O golpe fracassado em Norside. Isso foi obra sua, não foi? O que você quer, senador? Uma confissão? Você já sabe que eu estava trabalhando com só guerreira. Antes de entregá-lo ao Imperador, você vai me levar aos Jedi que restaram. Não dá. Só sou eu. Não adianta resistir. Vou descobrir de um jeito ou de outro. Às vezes, basta apenas pedir. Mas ali, eu tenho outras ferramentas à disposição. Ou talvez, eu use isso. O sabre do seu mestre. Charo Tapau. Um traidor como você. E pensar que um dia, nossas crianças vão perguntar. Mas o que é isto aqui? A galéquia de uma instituição corrupta, destruída por sua... Obedeira. O que é a arrogância? A arrogância é uma armadilha em que muitos de nós caímos, senador. Eu sei que o Imperador não vai se importar de recebê-lo em pedaços. Ok? Você achou mesmo que podia me capturar? Você armazenou informações militares confidenciais no seu iate? E acabou trazendo direto pra mim? Valeu, PD. Vai queimar, Curiço. Eu fico com isso. Ah, então era um golpe dele, né? R2 pro puxando. R2 pra empurrar. Ataque. Caraca, bem feito, cara. Inimigo amistado. L1 pra bloquear. Tem que errar. Inimigo alcançado. Aí tem desmembramento agora, né? Não tão rápido, senador. Acerta ele, PD. Agora ele vem até a gente. Ele tá chegando perto. Ele tá bem perto. Segura! Não! 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 Esse jogo concorreu ao melhor jogo, né? Ao Got, né? Tudo bem. Ah, essas coisas acontecem. Precisamos chegar até aquele iate. Galera, deixa o like aí, pessoal. Galera, assiste pra caramba os vídeos aí. Vamos tentar pelo menos passar de 2 mil likes. Pra ver se ajuda um pouquinho o canal. Custa nada, hein? É, ele já tá com aquelas habilidades, né? De escalar rápido e tal. E ater um pelotão inteiro nessas tocas agora. Talvez tenha sido um ataque coordenado. Sim. O que foi isso? Temos que IBD. Não dá pra abrir. Você tem alguma coisa aí? Aí, emissor. Aqui ele não abre. Bom, tem aquele problema, né? Do personagem ter as perninhas doidas. Mas eu acho que a gente consegue controlar isso aqui jogando igual uma pessoa normal, né? Temos que achar esse iate antes no Império. Que isso, hein? Agora você não precisa apertar mais o botão, né? Pra ele segurar onde precisava. O jogo tá bem feito, cara. As transições estão dando uns... Tipo uns stuntings, né? Mas às vezes essa porra é por causa do Ray Tracing. Toda vez que bota o Ray Tracing acontece essas coisas, né? Aqui é o ponto de meditação. A gente vai dar uma olhada depois. Acho que a gente tem que fazer isso aqui no tutorial de spray, né? Estocada. Beleza. É, dá pra ver. Tipo assim, a EA, ela colocou... Priorizando a jogabilidade, né? Colocou a parada igual o FIFA. Os movimentos têm muito clipping, ó. E isso aqui é... Ó. Lá de walk. Hi, hi, hi. Eu preferia que o personagem não fosse tão responsivo assim, mas que fosse mais bem feito, né? Não, eu te imploro. Eu lutei na guerra. Ha, duvido muito. Agora saia. Ordens do senador. Ah, chega. Atira deles. Tá bem feito o jogo. Cara, se você não jogou Fallen Order... Cara, joga. É um jogaço, cara. E aqui ele tem a corrida também, né? É, até não é tão mal feito não, cara. É porque as pessoas jogam igual o psicopata mesmo, né? Na internet. Eita. Pressiona para realizar um ataque de C-Panis. Cure-se. Bom, e deixa aí nos comentários, né? Claro, se você jogou. O que você está fazendo aqui? Eu vou te pegar. O que você achou, né? É, outra coisa. Eu coloquei esse movimento aí de... De... Câmera lenta, né? O jogo tem essa opção. Na hora do combate, que eu achei que fica mais bem feito. Até porque é tudo muito rápido, né? No jogo. Então... A gente vai testando também... Ao decorrer da... Da campanha. Tá, o mapa. Lá está o iate. Ainda a deriva. Esse é o espírito BD. A gente vai conseguir. Beleza. Então, tipo, dá pra ver que a jogabilidade é ok, né, cara? Né, não é? Quer comer alguma coisa depois disso? Sim. Eu comeria um cachorro? Ouvi dizer que estão feitos com scrubs. Isso é só um boato. Tá. E que tal um macarrão? O Beco Algor tá fechado. Você lá tem um... ... Mãe ele, Guta, Mãe ele, cara. Não, não é pra cá, aqui ó, tô vendo eles, trocar a postura do sabre de luz, ah esse aqui eu já continuo com aquele do primeiro né. Porra, maneiro, cara, caraco, ladies. Nossa, mano, empolguei, empolguei, galera. Estamos nos aproximando, tudo bem aí, BD? Não olha pra baixo. Esse aí é amigo dele, eu acho. Deve ser alguém, deve ser aquela mulher, né, Jedi. E não, ó, outro cara. Por que demorou tanto? Ai, sabe como é dando um tempo, curtindo a paisagem. Fazia um tempo que eu não vinha a coroçã. Valeu, Bouri. Possos do ofício, Cassius. Quando eu vi a Doca desmoronar, achei que esse golpe fosse acabar bem rápido. Por que facilitar pra eles? Onde tá a tripulação? Indo pro Iat, a gente se vê lá. Ah, e Bravo proibiu comunicação. Sem comunicação. Bravo sabe o que faz. Ó o atalho, né? O Beliz devem tá morrendo de fome. Klatwinianos esfomeados. A gente não quer isso. Me lembra de te contar sobre o trabalho em Carida. Ali o Iat. Nenhum canhoneiro. A tripulação deve tá arrumando problemas. Não vamos deixar eles esperando. Galera, pro vídeo não ficar grande, eu vou terminar aqui, até porque eu tenho que sair, né? Tô fazendo isso aqui correndo. E eu convido todos vocês aí a acompanhar a saga aqui no canal, né? Peço que vocês deixem o like aí, claro. Deixem os comentários sobre o jogo. E se vocês aprovaram a escolha do jogo. Talvez o próximo seja Final Fantasy XV, cara. Tô bastante interessado no jogo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí